Abertura Mas é um jogo muito bom Os fãs tão dizendo até que é um jogo perfeito É, o trailer não mostrava menos né cara Mas não sou eu quem sou A expectativa era muito alta pra esse jogo e não tá decepcionando É, esse jogo tem gráficos muito daora Cara, o Encharted ele nunca decepcionou Ele sempre prometeu e ele sempre cumpriu com aquilo né cara Então é qualidade Sony, qualidade Playstation das coisas É um jogo muito louco Eles tiveram umas novas implementações Por exemplo, a câmera, o movimento do personagem Também o modo stealth A galera tá falando que a câmera é um pouco meio Você não consegue jogar direito Às vezes a câmera muda, só que você tem que pegar o jeito da câmera É, é uma coisa nova né cara Tem que acostumar primeiro Mas os novos controles também É um jogo muito bom, a história é boa É um pouco previsível, mas é boa Tem alguns reviravoltos Algumas coisas e tem muitos desafios Muitos puzzles, é o estilo Encharted mesmo Sim É um jogo muito bom, vale a pena comprar Com certeza O que mais impressiona é que geralmente Jogo com qualidade tão alta de gráfico em console Ele não roda 60 FPS E o Encharted 4 ele roda 30 aí no modo campanha Mas no multiplayer ele roda 60 cara No multiplayer tem que ser 60 FPS Não tem como É um jogo muito bom, principalmente pra fãs Se você quer entrar na série do Encharted Esse é um bom jogo pra você entrar Isso porque ele conta várias histórias do passado Tem alguns links com histórias do passado Que é muito bom É, se você gosta de jogar jogo por história Não tanto por multiplayer né Vale muito a pena É, esse é um jogo que se você jogar por história Por multiplayer eu acho que não é um bom momento É um bom jogo né É, tem outros jogos mais divertidos do multiplayer Exatamente, tem um certo dia história cara Continuando então agora falando sobre jogo Nosso segundo assunto hoje Mas não tanto de jogo né A gente tá vivendo aí uma nova época Onde as pessoas estão tentando resgatar E restaurar o conceito de filmes baseados em jogos né Coisa que a gente nunca teve muito boa por aí Mas parece que a gente tá alcançando A gente vai ter o Warcraft aí, tá chegando Quase né Tá quase lá, tô muito ansioso E a gente vai ter também Assassin's Creed Esse filme Ele vai estrear em dezembro desse ano em todo o país Menos no Brasil Menos no Brasil Só em janeiro de 2017 Aqui vai chegar em janeiro de 2017 Vai tá chegando né Será que a gente vai ter que pagar por extensão do jogo? Season Pass né Do filme A galera tá falando que quando você tá assistindo Vai ter bugs assim Se for fiel ao jogo vai ter alguns bugs São alguns bugs Mas eu acho que esse filme vai ser Eu tô falando do jogo toda hora Eu acho que esse filme vai ser muito legal O protagonista dele Ele fez o Magneto do X-Men First Class Que é um ator bom O filme não ajuda muito mas é um ator bom Ele fez também o... Ele fez um dos tenentes do Bastardes Inglórias O filme que eu gosto pra caramba É muito top Todo mundo gosta de ser E eu acho que vai ser muito da hora cara Então esse filme Esse jogo Filme não sei Vai acontecer No século XV Na Espanha Na época da aquisição espanhola E vai ser no cenário do próprio Assassin's Creed mesmo E daí o protagonista O Desmond Miles Ele vai Através de uma máquina A Animus Que permite ele Acessar a memória De antecedentes dele Antepassados Ele vai acessar A memória de alguns antepassados dele Que é... Ele vem de uma linhagem de assassinos Ele é a sequência dessa família E ele vai acessar a memória então De alguns desses antepassados Pra descobrir algumas coisas E também pra ter uma espécie de treinamento Então ele vai voltar Ele vai pro passado Vai aprender muitas habilidades Muitas coisas E muitos segredos da história Com esses antepassados E vai voltar então no presente Com todo esse treinamento que ele teve Pra derrotar os templários Pra lutar Brigar contra os templários Que se você joga os jogos do Assassin's Creed Pela história Você sabe que é É mais ou menos isso que acontece mesmo A gente sabe disso porque A gente viu o trailer Exatamente Mostra claramente isso Inclusive Tem uma cena muito louca Que é uma das coisas Que eu mais gostava no jogo Que é a parte que ele Chega na ponta do prédio Assim Ele abre os braços E ele se joga assim E cai E o trailer reproduz isso Cara perfeitamente É muito top Eu tô muito ansioso pra ver Como que vai ficar né Será que vai ser 3D? Ah Vai ser 3D com certeza Mas não vai ser 3D 3D bom né Será que vai ser 3D bom? E assim O Assassin's Creed Ele tem histórias muito boas São histórias ricas pra caramba Então espero que seja Pelo menos Metade do que o jogo representa Exatamente E a gente tá vivendo uma época Que os efeitos evoluíram muito Então já dá pra fazer filme Que não seja tosco né Baseado O nosso último assunto de hoje É o que a Activision veio falar ao público Sobre os dislikes que estão acontecendo no jogo do Infinity Warfare É conscienciais É um epic fail né O jogo já teve mais de 2 milhões de dislikes Cara ele vai chegar no Justin Bieber daqui a pouco Eu já passou a Rebecca Black É já passou a Rebecca Black inclusive Então a Activision veio a público e falou que isso já aconteceu antigamente com o Black Ops 2 Se você for hoje lá ele vai ter aproximadamente uns 60 mil dislikes Então tipo assim a diferença é grande Já aconteceu velho Já aconteceu mas Cara a diferença agora é que tem Mas é que também esse negócio de dar dislike nesse vídeo virou tipo uma brincadeira Virou viral né Era legal ser lá e dar dislike pra aumentar né A gente criou várias contas pra dar dislike É Mas eles falaram que a gente não tem que se preocupar com isso também Eles falaram sobre a produção do jogo Como são 3 empresas que produzem o COD Então esse Call of Duty já está em produção E pra eles mudarem isso de uma hora pra outra é impossível cara Impossível os caras mudarem agora pra novembro já ter um jogo novo Então tem tudo isso também E eles se mostraram assim bem firmes na posição deles Eles não mostraram preocupação E eles falaram que isso também é o motivo pelo qual eles estão trazendo o COD 4 de volta Porque eles falam assim A gente vai conseguir resgatar as pessoas que gostam da broma clássica do COD E também das pessoas que gostam do jogo futurista que é o que tem acontecido É mas quem quiser jogar o COD remasterizado vai ter que comprar a versão Vai ter que comprar uma versão tipo uma versão deluxe do jogo Vai ter que gastar muito dinheiro Mas eu acho que isso vai ser igual ao que acontece sempre E eles vão acabar lançando depois separadamente É só questão de lançamento pra galera comprar o jogo original E compensação cara O vídeo do BF1 tá indo muito bem Ele tem mais de 34 milhões de visualizações E cara, teve muito like naquele vídeo cara Cara, na moral, quando teve a apresentação à live lá do COD novo A coisa que eu mais li no chat era... É do COD não, do BF? Foi, é Não teve transição à live do COD Verdade Foi... RIP COD, né? É Descanse em paz COD É, isso é uma coisa que a gente sempre vê no verdade Já tem essa rixa desses dois jogos já Já, faz tempo Que? Uma rixa meio boba, né? É, mas se você for ver, cara É meio difícil uma franquia matar a outra São jogos diferentes Jogabilidade diferente E com intenção diferente Procos diferentes E os dois são muito bons, né cara? Não... Sinceramente... Porque assim, tudo bem que o BF tá trazendo de novo aquele caráter mais realista E até o gameplay dele é mais real, né? É mais frenético, é mais guerra mesmo É mais simulador, mais clavo Simulador É, mas é um jogo diferente Tem traços diferentes Apesar de ser jogo de tiro dos dois retratar uma guerra Mas a jogabilidade dos dois traz elementos que são diferentes Tem um mundo, um mundo... Aguenta dois jogos desses aí Aguenta, pode mais Pode demais É verdade Sem problema Então galera, nosso vídeo fica por aqui Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixe o seu comentário aí Compartilha, se inscreve no nosso canal E não deixe de acessar na internet.com.br É isso aí Até o próximo vídeo E aí